E aí galera, eu sou o Fábio Duque e você está assistindo o Tchelinha de Goiânia. Então vamos lá dar uma olhada no headstock que eu estou trabalhando e vamos deixar exibido aqui o controle da gravação. Então, eu estava trabalhando nesse headstock vermelho, da linha vermelha, vamos ver o que dá para fazer. Então esse aqui não é um tutorial do software, eu estou fazendo aqui no Inkscape, esse software é bem legal. Então esse design, essa linha cinza, vocês veem o headstock original daquela marca famosa lá, com a furação aqui e tal. E vocês veem a diferença do que eu estou fazendo, então é mais estreito na ponta, mais aberto aqui atrás. Bom, eu quero modificar esse negócio que eu não estou gostando, vou deletar essa parte de baixo aqui. A gente faz a parte de cima e depois rebate ela para baixo, mas não tanto. Então aqui nesses pontos a gente consegue controlar aqui a curvatura, depende do formato do ponto também. Ok, né? Uma curvinha mais fechada, ativo o snap através, porque agora eu quero alinhar esse ponto nessa linha. E aí dá para controlar a curvatura aqui também, assim. Ah não, esse aqui é outro ponto. Peraí, desativo o snap. Ok, e esse ponto aqui eu quero um simétrico suavizado aqui. E aqui a gente vai mexer nele. Quer saber? Vamos fazer diferente, vamos fazer mais largo mesmo, porque esse... Esse... Essa guitarra é grande, talvez um headstock um pouquinho mais largo fique legal para combinar. Vou fazer uma curvona assim, bem aberta, acho que fica mais elegante. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Agora, beleza, vai... Fizemos o lado de cima, eu quero o lado de baixo mais ou menos simétrico. Antes de... Disso acontecer, eu quero duplicar essa linha guia aqui. É... Vamos duplicar esse negócio. Ele... Vamos inverter. Beleza, agora aqui ele vai vir aqui alinhado. Ok. Prolonguei essa linha aqui, eu quero ela aqui centralizada. Outra vez, vamos ver. Aqui a gente está... Prolonguei agora meu headstock até... Aqui um centímetro e meio para frente. Agora, esse ponto aqui... Vamos lá. Eu quero trazer ele também um centímetro e meio para cá. Desenho uma linha aqui para servir de guia. E aqui... Puxo ele para cá. Beleza. Não preciso mais da minha linha guia. Eu quero uma linha daqui para cá. Desabilito o snap. Eu quero agora mexer nesse ponto aqui. Fazer um treco desse. Assim está bem estranho. Bom, agora a gente teria que fazer os furos das tarraxas. Então, o furo... Vou considerar um furo com 9 milímetros. Aqui segurando o control ele faz uma bolinha. A distância entre os furos é de 3 centímetros e meio. Então, aqui... Vamos ver se esse aqui, o X, está no 100. Que está errado. Obviamente, ele está completamente fora aqui, né? No 100. Esse aqui é o 135. Vamos duplicar essa forma. Vamos mudar a cor aqui, porque isso aqui vai ser uma... Opa! Vai ser uma linha guia. Agora, se é o seguinte aqui, a gente pode dar uma distância de 6... Vamos dizer, 7 milímetros, vai, da borda do headstock até a extremidade do furo. Ele tem 4 milímetros e meio de espessura, de diâmetro... Desculpa, de raio, o furo. Então, eu vou ter que descer esse negócio aqui. Eu falei 7, né? 7 mais 4,5. Então, vamos descer 7. Desceu 7. Vamos descer mais 4,5. Então, aqui vai dar 66,5. Não, 65,5. 65,5. Então, agora, a gente vai centralizar esses furos aqui. Agora, eu quero todos os snaps ligados aqui. A gente vai centralizar esses furos aqui. Não era para fazer isso. Na nossa linha nova. Eu estou puxando, segurando o control. Porque aí, ele arrasta em uma linha reta. Deixa esse treco aqui. Agora, essa linha... Vamos travar e ocultar a nossa linha guia aqui, para não atrapalhar. Vamos fazer outra linha guia agora com isso aqui. Você que está construindo o seu primeiro instrumento, eu não encorajo quem está construindo o primeiro instrumento a fazer um negócio complicado, não. Mas, eu te encorajo a fazer um negócio que você... Vamos tirar isso aqui da vista. Travar. Beleza. Ficou um cadstock loucão aqui. Olha, está interessante. Está caminhando. Eu tenho um pouco de receio com esses bicos aqui, já que a guitarra não tem bicos. Agora, se fizer isso aqui redondo, ele fica triste, né? Ele fica triste se fizer esse negócio arredondado aqui. Não sei. Talvez eu imprima isso aqui, para olhar no papel. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar o design do headstock original. E, para a gente poder comparar, olha, ele não é 9 milímetros não, ele é um pouquinho mais grosso. Aqui, o original... Não, peraí. Vamos fazer o seguinte. As nossas bolinhas aqui, eu quero fazer o contorno vermelho, para a gente... Esses são os nossos designs, certo? É, o novo. Vamos fazer o contorno vermelho. Aplicar o contorno. Aplicar o contorno. Bom, olhando os dois, ao mesmo tempo, está muito estranho, né? Mas, assim, dá para ver algumas coisas, né? Por exemplo, o alinhamento... A distribuição das tarraxas está fazendo sentido. A distância das tarraxas para a extremidade do headstock está fazendo sentido também. Então, já é alguma coisa. É claro que depende do modelo, né? De tarraxas de tarraxas que você vai usar. Então, às vezes, está alguma diferença entre os modelos. Vamos agora, minha nossa, está tudo estranho aqui, está difícil de enxergar até. Vamos ocultar o design original. Não, esse aqui pode ficar a linha central. E está, assim, o headstock. Eu não gosto muito de headstock grande. Eu estou com a sensação de ser um headstock grande, mas a guitarra é grande também e, de repente, a gente vai conviver com isso aqui. Mas já estamos chegando em algum lugar. Agora, o negócio é imprimir isso aqui, colocar junto com o corpo da guitarra e ter uma ideia, né? Se vai chegar... Está aí um treco que talvez tenha ficado bastante interessante. Bom, galera, vamos falar do design do headstock e como ele está agora. É assim. Vou colocar um pouquinho o design como tinha ficado anteriormente, para vocês conseguirem comparar e ver a diferença. Então, ficou bem diferente. Eu ainda vou imprimir isso aqui e vou olhar bastante, recortar. Antes de recortar a madeira, efetivamente, desenhar um headstock é muito difícil, assim. Principalmente aqui no caso onde eu parti de um negócio bastante diferente, né? Eu usei como base outros designs de headstock que eu já tinha feito antes, com a diferença que esse aí é assimétrico, né? Dá para ver que as tarraxas de baixo estão um pouquinho mais para frente em relação às tarraxas de cima. Por que isso? Porque a guitarra é assimétrica também, então estou acompanhando a linha da guitarra. Esse headstock também está um pouco mais arredondado do que eu tinha feito antes, que eram mais bicudos. E como a parte de baixo é mais para frente do que a parte de cima, então a curva que eu sempre faço na ponta dos designs que eu já fiz, eu fiz ela invertida. Então eu fiz com a ponta para cima. Vai dar certo isso? Quer dizer, assim, do jeito que está aí é totalmente possível construir. E a questão é se vai combinar com o corpo da guitarra, né? Se essa ponta, por exemplo, se vai ficar legal, se seria mais interessante fazer, ela é menos pontuda. Essa é a única ponta que tem na guitarra inteira, né? Todo o design dela é bastante arredondado. Se eu quisesse fazer um design assimétrico do tipo quatro tarraxas em cima, duas embaixo, qualquer coisa é possível, na verdade. A questão é que, tradicionalmente, se coloca as tarraxas com a maquininha virada na direção das cordas, né? E como costuma ser. Se você colocar do contrário, vai funcionar também, né? É só a questão de costume, tá? De ser dessa forma. Vai funcionar também do mesmo jeito. Do jeito que está aí, as cordas não interferem muito entre si, né? Elas não têm perigo de uma corda encostar, por exemplo, a terceira e a quarta corda encostarem nas tarraxas da quinta e da segunda, como acontece em alguns modelos, né? Aqui estamos tranquilos em relação a isso, porque eu alarguei a ponta, né? A ponta está mais larga, então se a ponta fosse muito mais larga, poderia acontecer isso. Aqui está dentro do ok aí para não acontecer. Se acontecer isso, né? Da corda encostar no eixo da tarraxa da outra corda, não é o fim do mundo também. Só vai ser uma chateação extra na hora de afinar, segurar a afinação. Vai gerar alguns problemas. Esse é um dos parâmetros aí que eu considero, né? Para fazer um design de redstock. Dá para se gastar muito tempo nisso aí. Meu logotipo está aí no lugar, porque é uma forma onde eu poderia colocar ele. Como eu estou usando o tensor do tipo spoke wheel, eu não vou ter tampa de tensor aí. Então não tem nada, não precisa dirigir nada, né? O tensor vai ser controlado pelo outro lado do braço. Então aí está ok, não precisaria mexer em nada. O que mais? Então fica o espaço livre para fazer o design aí, colocar logotipo ou não, enfim, porque não tem tampa de tensor, né? O que é uma coisa bastante interessante não ter a abertura do tensor aí. Então basicamente é isso sobre esse design. Agora vai ser imprimir no tamanho real, recortar, imprimir várias cópias, recortar, comparar com outros designs de instrumentos que eu já tenho, e depois colocar junto com o corpo da guitarra para ver se combina, se fica harmonioso. Então agora vamos fazer o gabarito, vamos colar o gabarito do redstock, aliás, o desenho do redstock, num pedaço de MDF para fazer o gabarito, né? Aí eu estou usando a seladora Sayerlac base água, e eu tive resultado até melhor do que usando a cola diluída em água. Eu espalhei, basicamente espalhei a seladora, grudei a folha depois, eu passei ainda um pouquinho de seladora por cima do papel e deixei secar bem. Então é só pincelar aí, né? Não precisa de muito. Aí se você tiver um rolinho, né? Para espalhar, faz umas ondulações aí, você vai abrindo, espalhando ele, e vai passando a seladora, depois pode passar a seladora por cima também, deixa secar e aí fica super legal, fica um negócio bem legal e fica super durável. Então vamos cortar o gabarito do redstock, primeiro um corte grosseiro, digamos, né? Com a serra tico-tico. Vocês veem que o papel fica com a seladora em cima, ele fica bem resistente, né? Você passa com a base da tico-tico ali, ele não estraga não, ele aguenta, ele fica bem legal. Então aí é só um corte dando uma distância, né? De alguns milímetros aí da margem, para tirar os excessos, né? Digamos, antes de ir para fazer o gabarito, propriamente dito, né? Que é lixar isso aí bem rente à linha. Aí eu estou usando uma micro-retífica com um cilindro de lixa para fazer esse acabamento aí, bem tranquilo. Se você não tem a micro-retífica com esse cilindro, é só lixar na mão mesmo. Aí marcando com preguinho os locais dos furos das... das tarraxas, né? Então, no desenho eu já tinha feito esse X aí no meio do furo. E aí, para furar mesmo, obviamente uma furadeira, uma broca, aí eu estou usando o drill block também, que é essa peça de plástico preto aí que eu estou segurando, que ele te ajuda a furar na vertical se você não tem uma furadeira de bancada. Então, o drill block é um baita não adianto para fazer todo tipo de furação. Não é a mesma precisão da furadeira de bancada, mas fica legal. Passa o drill block ali na broca, coloca a broca bem no furinho de guia e aí segura com força ali, né? O drill block aí é só furar. E aí deu certinho. Ali eu quase furando o furo errado ali. A broca, ela entra bem justinha nesse... no bloco, né? Que ele tem essa guia de metal aí interior para... para estragar o plástico, né? Porque o drill block, ele é de plástico. Então, assim, para quem não tem furadeira de bancada, que nem eu, né? E não quer comprar, que nem eu. Dá para se virar... Dá para se virar com isso aí.